Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E galerinha, vamos fazer o seguinte, se a gente bater, ó, 3 mil likes em uma hora de vídeo, ó, em uma hora, ó, em uma hora Esse vídeo tá saindo às 7h10, beleza? A gente vai ter mais um episódio de Saruto hoje, vão ser dois episódios Mas a gente tem que bater os 3 mil likes em uma hora, beleza? E bom, hoje eu vou fazer a brincadeira das skins, lembrando que não é em todos os vídeos que eu solto, galerinha É quando eu sempre falo, ah, quem for o primeiro tem o direito de alguma coisa, sabe? Então hoje, às 8h10, daqui uma hora, temos Boruto E quem for o primeiro vai ganhar ou as skins, ou o modpack, ou alguma coisa que você queira, beleza? Então 8h10 esteja aqui no canal, beleza? Pra você deixar o like e o comentário, tem que ser os dois, belezinha? Então fiquem ligados que 8h10 tem vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, 3 mil likes em uma hora e 8h10 tem vídeo, beleza? Agora fiquem com o vídeo! Ai, eu tô com muita saudade do meu pai e do meu avô Ai, eu vou lá visitar eles Já que eu tô aqui pertinho da vila, né? Eu acho que não tem porquê eu não passar lá na vila e dar um alô pra eles, sabe? Tudo mais Eu acho que as pessoas da vila deixam eu entrar pelo menos na vila Pra dar um alô pro meu avô e pro meu pai, né? Pelo amor de Deus Mas se bem que, será que as pessoas da vila sabem do que eu tô fazendo por aí fora? Porque, meu, as pessoas da vila da neva e da vila da pedra Elas gostaram muito de mim, eu tô muito feliz com isso Sei lá, tipo, é muito gratificante, sei lá Eu tô percebendo que eu tô mudando aos poucos Isso tá ficando muito divertido e muito legal também Sei lá, eu não sabia que, tipo, ter responsabilidade às vezes podia ser legal Eu sempre achei que podia ser super chato Mas tudo bem, né? Ai, agora eu tenho que ir lá na vila O Izuno não vai vir mesmo, será? Ele tá demorando muito Será que ele não quer ir lá ver o pai dele? Ele também tem uma mania, aliás, com o pai dele Parece que ele nem gosta do pai dele desse jeito Meu Deus do céu, viu? Mas tudo bem, né? Já que ele não vai vir, eu vou... Eu vou ir pra vila assim mesmo Ai, ó... Calma aí Calma aí É impressão minha Ou aqueles dois caras Estão com a roupa da Akatsuki Ai, meu Deus Calma, quem são eles? Eu preciso dar uma observada neles Quem são eles? Eles parecem que estão esperando alguém Parece que eles estão esperando... Ai, ai, meu Deus, caí Dei a posição Dei a posição Dei a posição Dei a posição... Ah, eles me viram Eles me viram Ei, 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 ei Quem são vocês? Olá, Saruto A gente estava esperando por você mesmo Bom, a gente tem algumas coisas para falar com você A gente não quer que você continue com a sua Akatsuki mais Porque você está manchando o nome da Akatsuki Então se você continuar a usar o nome Akatsuki na sua Akatsuki A gente vai ter que ser obrigado a eliminar você, Saruto Coisa que a gente não quer fazer Então, por favor, não manche o nome mais da nossa Akatsuki Como se eu fosse obedecer vocês Quem são vocês? Bom Digamos que a gente tem um vínculo com a Akatsuki Digamos assim Digamos que a gente nasceu dentro dela Mas agora a gente quer reviver ela A gente quer trazê-la de volta Aos dias atuais E você está prejudicando a gente 100% Então, por favor, Saruto Pare de fazer isso Pare de usar o nosso nome Ah, não, eu já tenho gente na minha Akatsuki Eu não posso largar assim de uma hora para a outra A gente vai ter que lutar, então Que tipo de ataque é esse? Ah, justo bola de fogo Justo bola de fogo Então, quer dizer que vocês nasceram dentro da Akatsuki Vocês são filhos de alguém dentro da Akatsuki, por acaso? Bom Pode-se dizer que sim, vai A gente foi criado por um ser Ah, mas eu não vou deixar vocês reviverem a Akatsuki Aquela Akatsuki antiga Ela fazia muito mal para as pessoas Ah Ah, toma isso Ah Tá, a gente não está adiantando Signore Então, quer dizer que você também, Saruto Você tem a pequena Kurama dentro de você Digamos que você tem uma parte do que a gente quer fazer ainda Além de nos prejudicar Você vai nos ajudar também, Saruto? É isso? Você não vai nos dar o chakra dessa Kurama Para a gente cumprir o nosso destino O nosso destino Que é fazer o T-Sub-Home infinito Assim como todos os nossos antigos ancestrais Queriam fazer E os seus avós não deixaram Agora a gente vai fazer isso por conta própria Como se eu fosse deixar vocês fazerem uma coisa dessa Como se eu fosse deixar vocês fazerem uma coisa tão ruim dessa Vocês não vão fazer Akatsuki novamente Vocês não vão fazer aquele plano da lua Porque eu sei que tipo de game jutsu é esse, viu? Eu sei que tipo de... Meu Deus, acho que eu joguei ele muito longe Eu sei que tipo de game jutsu é esse E eu sei que isso faz E eu não vou deixar vocês fazerem isso com o mundo ninja Vocês não podem fazer isso com o mundo ninja Os meus avós, como eles falaram Eles protegeram todo o mundo ninja Então a gente vai ter que derrotar você Como se vocês conseguissem, né? Como se vocês conseguissem me derrotar Assim tão fácil E se você falar alguma coisinha Pro seu avô ou pro seu pai Que a gente está vivo Você sabe que a gente vai planejar um ataque 100% na vila, né? Então é melhor você ficar de boca fechada Você está me ouvindo? Vocês estão me irritando Vocês estão me irritando mesmo Senhor e vermelho Toma isso Toma isso Eu vou derrotar vocês Vocês são fortes Vocês são fortes Mas... Eu não consigo chegar perto dele Eu estou ficando irritado Estou ficando irritado Essa habilidade Eu sei que ele cai Não sei Parece que você... Ai, tem alguma defesa que não me impede De chegar perto de você Que droga Que droga Eu estou ficando irritado com você Essa sua defesa Essa sua defesa me irrita Toma isso Você está me irritando com a sua defesa Sério Você não faz ideia de quanto ele está me irritando Agora eu vou fazer um negócio que eu vou acabar com os jovens por todos Toma Esse já era Só falta você agora Você vai querer mesmo enfrentar o meu Rinnecharingan dourado? Você viu que eu acabei com seu parceiro em apenas um golpe Você vai querer mesmo enfrentar o meu Rinnecharingan dourado? O meu parceiro Ele era muito descuidado Eu não vou ter a mesma falha que ele Pode ficar tranquilo, Saruto Quando o Akatsuki renascer Você vai ser o primeiro a ser eliminado pela gente, Saruto Porque pode ter certeza Muita gente quer a sua cabeça, Saruto Muita gente mesmo Inclusive A organização cara Eles estão oferecendo um bom dinheiro por você por aí, sabia? Então Fique ligado, Saruto A gente vai voltar E se você contar alguma coisa para o seu avô Ou para o seu pai A gente vai ficar sabendo Agora Adeus Fica quieto Fica quieto Vai embora Ele Ele não foi atingido Como Como que ele não foi atingido? Parecia que eu não conseguia Acertar ele nessa dimensão Sei lá Ai meu Deus Então quer dizer que Tem um novo grupo Meio que chamado Akatsuki por aí Será que eles não estão mesmo por aqui Sei lá Espalhados Alguma coisa do tipo Será que eles realmente foram embora? Porque eu não estou sentindo mais o chacar deles aqui perto Então quer dizer que eles querem fazer o plano da lua lá E eles precisam das bestias novamente Ai meu Deus do céu E quer dizer então que a organização cara também Está oferecendo dinheiro Por causa de mim Eles querem Eles querem pagar as pessoas Para me derrotarem Por que que Ai meu Deus Tá Eu falei que eu não ia me estressar mais com isso Que eu não ia mais Sei lá Ficar de cabeça cheia Mas eu não posso Deixar eles fazerem isso comigo Eu também não posso Falar isso para o meu avô Nem para o meu pai Eu vou ter que deixar isso em segredo Por enquanto Porque senão eles vão fazer um ataque surpresa Realmente A gente não vai conseguir defender Todo mundo da vila Então eu vou fazer o seguinte Eu vou para a vila agora E aí eu vou conversar com o meu avô Eu vou fingir que nada aconteceu E depois eu penso em algum plano Para deter essa organização cara E também deter esses caras da Akatsuki Porque parece que eles estão se juntando Cada vez mais e mais e mais e mais e mais Tá Tudo bem Tudo bem Tá Eu preciso chegar lá na vila agora né Eu precisava chegar na vila E sei lá Fazer alguma coisa a respeito disso Mas e o Júnior Ele não vai vir não OJúnior Obrigado.